Salve pessoal, Maurício da Pedal Mannix. Hoje nós trazemos aqui um review do First Right, que é um pedal da marca homônima First Right aqui do Brasil, que é um pedal inspirado na sonoridade do John Frusciante, que é baseado no Most Right, que é um fuzz dos anos 60, 70. É um fuzz que eu considero um dos sete grandes fuzz que a gente tem aí. Esse pedal aqui tem uma característica muito expressiva. Muitas bandas de pós-punk e bandas com sonoridade setentistas usavam bastante esse pedal, o que diferia de alguns fuzzes da época. E esse pedal aqui ficou mundialmente conhecido nos pés do John Frusciante, do Red Hot Chili Peppers. Não é à toa que a Frus Right é uma marca de pedais especializada nos pedais do John Frusciante. Nós temos aí recentemente o lançamento do Frus Muff, que é um Muff que ele intercala a versão 8 e a versão 9 usada pelo John Frusciante. Você pode selecionar nesses dois, nesse suíter que você vê aqui na foto. Anteriormente o pedal baseado no Ibanez, que é o A-A do John Frusciante. Então, esses são até agora os três pedais da Frus Right, que promete ir ampliando. Aliás, fica a dica para fazer um envelope filter. Seria bacana ter um pedal desse que o John usou bastante. Então, esses são os três pedais da linha. E o Frus Right também ficou muito famoso pelas combinações que ele pode fazer com outros pedais de drive, de distorção. Então, o John Frusciante usa o DS-II para trabalhar com ele, ora o Big Muff, ora o microamp também, que são pedais que ornam muito com esse pedal. E nesse review de hoje nós fazemos algo um pouco diferente. Os reviews que tem para esse pedal, a grande maioria deles é mais voltada para a sonoridade do John Frusciante. E aqui a gente faz alguns sons diferentes para mostrar que você pode ter bastante abrangência para esse som. E de quebra convidei meu amigo GM para tocar um som do Red Hot Chili Peppers aqui no final. Aliás, eu falei, mas o Red Hot acabou aparecendo aqui. Mas ele vai aparecer na forma de baixo. Eu confesso que são poucas regulagens que ficou legal, né? Eu acho que isso vai depender do baixo também. Mas ficou muito bacana. Então, no final do vídeo ainda também tem essa deixa aí para esse som do GM. E vamos lá para o review. 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 E vamos lá para o review.